Muito boa tarde, no Radar de hoje a gente começa falando sobre educação à distância. Você sabia que cerca de 25% das matrículas hoje no ensino superior são dessa modalidade e a expectativa é que nos próximos anos ainda cresça mais. Então tu que está em casa e está afim de fazer um ensino superior, só tem tempo para estudar mesmo em casa, te liga nessa matéria que a gente começa o Radar de hoje. No mundo cada vez mais corrido e onde o tempo aparentemente passa cada vez mais rápido, poder realizar qualquer atividade sem sair de casa ajuda muito. Pedir uma tele-entrega, pagar contas pela internet, comprar livros online e por que não estudar no sofá da sala? O Ensino à Distância permite cursar vários tipos de curso online. Aluno em casa e professor na tela. O curso ou a formação ou a modalidade de distância é interessante para aquele aluno que procura flexibilidade. Em compensação, existia um paradigma de que os cursos à distância são mais fáceis. Hoje em dia isso mudou bastante. É fato de que aproximadamente 20% dos alunos que são matriculados nessa modalidade acabam evadindo dos cursos. Isso segundo dados da ABED, a Associação de Ensino à Distância. E, portanto, o aluno tem que procurar com muito cuidado, porque a rigor hoje está se exigindo mais, participação. Então, o aluno no curso à distância participa mais, usa recursos da multimídia, portanto, exige uma certa fluência tecnológica. E é fato de que ele vai acabar tendo um certo ganho financeiro, não precisa se deslocar até a unidade ou universidade onde ele realizar o curso, mas, em contrapartida, ele vai ter que dispor de muita disciplina para dedicar-se algumas horas durante a semana à leitura, à escrita, etc. Então, para esse aluno que está habituado a ter disciplina e ter uma certa autonomia, os cursos à distância são muito bem indicados. Sem dúvidas, a popularização da banda larga no Brasil contribuiu para o crescimento do ensino à distância. E uma nova geração de jovens 100% digitais e conectados colabora para que esse tipo de ensino ganhe cada vez mais espaço. Os últimos dados do INEP, se não me engano, são em torno de 7,5 milhões de matrículas realizadas em cursos de formação superior, no ensino superior. Mas, desses 7,5 milhões, aproximadamente 15% já são matrículas na modalidade à distância. Existe uma busca muito grande e acho que, sim, nos dias de hoje é uma solução muito interessante para quem deseja realmente obter conhecimento. E como o assunto é jovem e tecnologia, sempre tem um pessoal ligado para facilitar a vida de quem está navegando. O Ivan criou uma startup para ajudar quem está procurando o ensino à distância. A plataforma reúne vários cursos e disponibiliza mais informações para quem tem interesse. O ensino à distância, ele entrou no Brasil copiando o modelo presencial e colocando online. Ou seja, reclamava-se que você passa muito tempo na sala de aula só vendo uma palestra, mas quando fizeram o curso online era exatamente isso. Você ficava, só que ao invés de você estar na sala, você estava no seu quarto, né? Então, você passa uma hora vendo palestra também. Então, a gente ainda está aprendendo muito. Por isso que veio muito esse preconceito, né? Então, as pessoas falam assim, ah, que no estudo à distância você não tem a imersão que é a faculdade, você não tem o contato com as pessoas. Então, é importante frisar que o ensino à distância, ele não vem para substituir isso. Ele vem simplesmente para dar um outro tipo de aprendizado, né? Que é um aprendizado mais curto. Então, a primeira coisa que até a gente quer trabalhar nisso no Vozune é de quebrar um pouco esse preconceito, de dizer realmente para que serve o ensino à distância. Porque ele é uma coisa bem específica, bem pontual. Uma coisa mais rápida também, então, tem isso por parte dos estudantes e por parte das instituições, quem proveu o conteúdo, de ensinar como dar conteúdo que seja efetivo online, né? Porque ninguém vai passar quatro horas na frente do computador vendo só um conteúdo. Então, hoje está se aprendendo muito, que é o modelo, por exemplo, do TED, que são prazo de 15 minutos, por exemplo. Então, você vê rapidinho, aí você vai, o pessoal vai ver Facebook, vai checar e-mail, aí volta para fazer. Então, essas são duas primeiras coisas que a gente tem que aprender bastante. E agora a gente curte o som da banda formada por Arthur Apple, Ero Alves, Rodrigo Marena e Rodrigo Machado, direto de Caxias, com vocês agora no Radar Heartbreakers. Ero Alves, Rodrigo Mora e Rodrigo Mora e Rodrigo Mora e Rodrigo Mora e Rodrigo Mora. Ero Alves, Rodrigo Mora e Rodrigo Mora e Rodrigo Mora e Rodrigo Mora e Rodrigo Mora. Ero Alves, Rodrigo Mora e 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 Rodrig E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito legal. Esse é o som da banda Heartbreakers no radar dessa quarta-feira. Arthur, muito bom receber vocês aí, cara. Digo mesmo. Digo mesmo. Cara, tu esteve há pouco tempo junto com o Rodrigo Marena. Chega mais, Rodrigo, aí no microfone. Tu também faz parte da Marena, né? Sim, no baixo. E tu, Rodrigo, faz parte da Marena? Pois é, né? Então, o Rodrigo é vocalista da Marena? Isso aí. E como é que surgiu a parceria com o Rodrigo, cara? Cara, a nossa parceria, ela existe já, já tem bastante tempo. Desde quando a gente começou a Breakers, ele sempre ajudou a gente dentro de projetos culturais, aconselhando que a gente tenha uma leve diferença de idade. Olha aí, Rodrigo. Ele sempre foi um cara mais sábio, assim, ele sempre auxiliou a gente em diversas coisas. É professor de inglês também, né, Rodrigo? Não, não. Técnica vocal. Técnica vocal, desculpa. E daí no fim acabou que a gente ficou sem baixista. Cara, tem que ser tu, né? Aí o Rodrigo já estava ligado, já tinha produzido. A gente já estava ali já e eu me identifico muito com o som deles, assim, a gente é muito amigo, né? Então, acaba acontecendo tudo muito naturalmente. Cara, e com a vinda de outros integrantes, o baterista também entrou há pouco tempo. O Ricardo entrou faz algum pouco tempo e... E isso mudou o som da banda, cara? Mudou. Mudou. Por uma... Ele está mais pesado. Certo. Mais pegado. Agregou na maturidade musical de todo mundo. A entrada dos dois, então não foi isso. Mas a intenção é hard rock puro, né, cara? Sem outras invenções aí. Sem firula, sem managa. Legal. Cara, vamos curtir mais um som, depois a gente bate mais um papo aí. Vamos de som. Vamos de som. Vamos. 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 De volta com o programa Radar dessa quarta-feira, vocês vão conferir agora um bate-papo muito legal que eu tive com o Leonardo Vinhas, que é produtor da coletânea Somos Todos Latinos. Ele contribui para o site Scream and Yell e essa coletânea tem a intenção de aproximar artistas da América Latina. Inclusive, essa coletânea também já está disponível no site para download. Confere aí o bate-papo com ele. Eu imagino que não deve ter sido fácil escolher esses 16 artistas e composições para fazer essa coletânea. Como é que tu filtrou isso? Cara, tu levou em consideração estilos musicais, países? Como é que foi o filtro disso? Eu até queria ter feito outros filtros além dos que eu coloquei. Mas também para poder tornar a coisa praticável, não ficar só na ideia, num monte de regras, eu acabei delimitando os critérios. No caso, o primeiro era eu tinha que confiar muito que a banda escolhida ia fazer uma leitura pessoal do cover que eles escolhessem. Não só aquele cover preguiçoso, sabe? Aquele cover de banda de bar. Eu queria ter certeza que iam ser artistas assim. Então, isso já delimitou um pouco a escolha. Depois veio a questão de eu pensar em artistas que tivessem a ver com o universo do tributo. Mesmo que não aparecesse no som deles, como por exemplo o pessoal do Média Lunas, aí do Rio Grande do Sul, você não vê tanto isso no som do Média Lunas, mas eu já sei que o Andrew e a Eliege já tocaram com várias bandas argentinas, uruguaias, tem uma relação super boa com o pessoal. Então, tinha que ter de alguma forma essa relação. E a terceira tinha que ser bandas que tivessem condições de, levando em consideração que é um tributo sem fins lucrativos, então eu não estou ganhando, as bandas não estão ganhando, elas não receberam ajuda de custo, nem mesmo com estúdio. Foi tudo feito com recursos próprios. Então, mesmo assim, eu tinha que saber que seriam bandas que tem um zelo com padrão sonoro, qualidade. Leonardo, e quais são as expectativas agora do trabalho pronto, cara? O que tu espera que aconteça agora com esse material aí? Então, quem ouve música, eu tenho a expectativa que, vendo esses originais, ela se interesse tanto pelos artistas, porque eu acho legal, acho que tem um panorama bem bacana de artistas nacionais na portânea, mas principalmente que ele se interesse pelo que está do outro lado, que ele deixe de lado a barreira do idioma e veja que tem coisas muito legais nos países vizinhos ou nos países mais longe, mas que são latinos como nós. Mas eu gostaria de chegar até além desse público. Eu acho que tem algumas canções com potencial bem pop no disco, e eu realmente gostaria que elas levantassem um buchichuzinho, deixar essas pessoas curiosas para ir atrás, para saber mais, para pensar caramba. Pô, tem tanta coisa legal no pop lá de fora. Então, como eu tenho feito a divulgação não só para a imprensa brasileira, mas também para a imprensa de alguns outros países, vários que eu tenho contato já por causa das minhas viagens com o trabalho da coluna, eu espero também que funcione o diálogo no inverso, que todo esse pessoal da Colômbia, do Uruguai e da Argentina veja e pense, Pô, cara, Nick Hilton, esses caras fizeram uma puta versão de Espineta. Quem são esses caras? Eu vou atrás. Quem são esses caras do Bob Shutt, que fizeram o Joel Lopes em espanhol, elas em português? Quero saber quem são esses caras. Então, se rolar isso, se fizer com que as pessoas parem para ouvir a música, eu estou muito feliz. Agora, eu também tenho a expectativa de conseguir organizar alguns shows que essa coletânea dê aí uma movimentação que facilite falar com produtores nos lugares de onde os artistas saíram para a gente conseguir fazer alguns shows de lançamento em várias capitais diferentes. Muito legal essa coletânea aí, legal o pessoal conferir que já está lá para download. A gente vai deixar também o endereço aí, o linkzinho, na nossa página lá no Facebook. No programa de hoje, a gente está recebendo a banda Heartbreakers, que está aqui mandando ver no seu Hard Rock. Gravaram o disco em 2012 e agora já estão preparando... 2013. 2013, vocês gravaram o disco e agora vocês têm um single que lançaram há pouco tempo, né? Single Novo, a Thrill, que a gente tocou antes do intervalo. Tem videoclipe também. Gravamos o videoclipe. Foi lançado em fevereiro. Temos aí, Gabi, algumas cenas. A gente passou o videoclipe ontem aqui no Radar, a gente lançou aqui, mas vamos curtir mais algumas imagens aí. Esse vídeo foi gravado aonde? Quem dirigiu? Como é que foi feita a profissão desse vídeo? Cara, ele foi gravado em Caxias do Sul, totalmente independente. No caso, a gente achou uma locação, a gente comprou uma câmera para filmar o vídeo, a gente chamou um amigo nosso que fez a direção, que foi o Ricardo. Do Yourself total. Total, total. Ricardo Alano, mestre. A gente foi músico, faxineiro, editor, cara, a gente fez tudo lá. E o resultado, a gente ficou bem feliz com ele. Cara, por vocês fazerem esse tipo de som, Hard Rock, o Marina também tem um projeto, tem outras bandas, existe uma certa cena lá na região? Ou são vocês mesmo que estão agitando esse tipo de som? Cara, existe e existe, mas a gente tenta sempre puxar para uma vertente diferente, que a gente tenta fazer, a gente sempre faz em inglês as coisas, nosso objetivo é sempre um pouco mais exportar, saca? Então, da forma que a gente faz, tirando o Rodrigo, só que é uma vibe um pouquinho diferente, não assim, no caso seria nosso. E a vida do Slash aí para o Brasil, cara, vocês acham que vai dar também uma, de repente, vai chamar mais atenção para o estilo também, ele voltando a tocar e tal? Sempre chama, sempre chama, sempre agrega. E vocês vão ir no show? Eu não vou. Legal, cara, e agora para 2015, vocês estão preparando mais um álbum? Como é que estão as gravações? A gente começou a conversar esse final de semana a respeito de mais dois singles que a gente vai entrar para gravar. Certo. Relação a isso, eu espero, né, que isso leve a uma conversa de um álbum. Então, tem muita coisa para ser mais planejada ainda, mas dois singles para gravar é certo, ainda esse ano estão na roda. Legal, cara, quero agradecer a representante de vocês aí no Radar. Imagina. Quando tiver esse álbum também, manda para a gente, vamos lançar aqui no Radar e mostrar para a galera o som de vocês. O que a gente curte agora para finalizar a participação de vocês. Screaming Out Loud do primeiro CD. Só mais uma pena, todas as músicas em inglês, essa é a intenção? Todas as músicas em inglês. Beleza, vamos de som então. bem, vamos atrás. Bom, vamos lá. Música 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 Música